Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro, 6 horas e 37 minutos. Estamos com um pequeno probleminha técnico que a nossa equipe já está resolvendo e daqui a pouquinho a gente já volta tudo ao normal com o RCN Notícias. Aqui pela Cultura FM, também pela TVCHD e pelas nossas redes sociais, 6 e 38. Vamos agora aos destaques do RCN Notícias desta quarta-feira. Mato Grosso do Sul pode ter sensação de 50 graus e risco de temporal. Sainessu faz alerta sobre uso consciente de água durante a temporada de calor. Três Lagoas registra falta de energia em diversos bairros. Transformadores da rede elétrica não suportam aumento no consumo de energia. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a responsável da Electro aqui no RCN Notícias de hoje. A campanha visa respeitar vagas para deficientes e idosos. A sessão da Câmara Municipal é marcada por polêmica e discussão. O prefeito autoriza hoje o início de obras de asfalto e drenagem no Parque São Carlos. 6 e 38, vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Silva. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia, Ana. Muito bom dia para você também que acompanha o RCN Notícias. Olha só, infelizmente em 2023 aumentou o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui em Três Lagoas. Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. Emerson, vamos agora com os destaques do Alfredo Neto. Alfredo Neto, seus destaques do setor policial para esta quarta-feira. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, daqui a pouco iremos falar de um caso de uma mulher com problemas mentais que corre a suspeita de ter sido abusada sexualmente por um amigo da família. Ainda também iremos destacar sobre um crime de preconceito, ameaça e injúria que foi registrado ontem na DEPAC, além de brigadier de fogados em Porta de Fora. Daqui a pouco, todos os detalhes dessas ocorrências que foram registradas nas últimas 24 horas, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Começa hoje aqui em Três Lagoas o Campeonato Estadual da Melhor Idade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre este evento que atraiu 26 municípios para Três Lagoas. Já já eu volto com todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima prevê para esta quarta-feira céu ensolarado e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e máxima deverá ser de 37. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 38 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 26 graus e máxima deverá ser de 37. Inocência tem mínima de 25 e máxima de 36. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 graus e máxima de 36. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também. E você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, nessa bela manhã de quarta-feira, meiuca de semana e continua quente, né? 31 graus, aliás, desculpe, 28 graus. Nossa Senhora. Que eu olhei para a umidade relativa do ar. E a gente está se confundindo, né? Todas as manhãs, manhãs bem quentes mesmo, aqui em Três Lagoas. E neste momento, 28 graus e a umidade relativa do ar já bem baixa, em torno de 37%. Já começamos com 28, já? 28, né? E diz que hoje ia refrescar um pouquinho, né? Já refrescou, já não está 30, né? É. Diz que não ia fazer, não vai ultrapassar dos 40, mas vai fazer 38. Que coisa, né? Bom, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagos e olha só que céu lindo, com algumas nuvens que trazem a esperança aí. E, de repente, caiu uma chuvinha, né? Ia amenizar esse calor, né, Ana? É, mas para Três Lagos não tem previsão de chuva, não, viu, Antônio Luiz? Para algumas regiões do estado pode até chover, mas não é o caso de Três Lagos, não. A previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima para esta quarta-feira é de queda nas temperaturas em grande parte de Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido à quebra do bloqueio atmosférico, que favorece o avanço de uma frente fria oceânica. As temperaturas mínimas oscilam entre 13 e 16 graus, principalmente na região sul do estado. Além disso, não se descartam chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com o Sentec, a capital Campo Grande terá mínima de 21 e máxima de 32. Em Dourados, a mínima será de 18 pela manhã e 29 à tarde. No Bolsão, aqui em Três Lagos, a mínima será de 24 pela manhã e 38 graus à tarde. A temperatura aqui em Mato Grosso do Sul ficará no sobe e desce, acompanhada de temporais, com frente fria e calorão, com sensação térmica de até 50 graus nas próximas semanas. Nesta terça-feira ontem, o meteorologista Natálio Abrão usou a tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande para alertar as autoridades que após o calorão, o estado enfrentará fortes tempestades que podem trazer prejuízos pessoais e materiais, como ocorreu em Corumbá no início deste mês. O meteorologista explica que a temporada das altas temperaturas ocorre devido ao calor que está condensado, da mesma forma com que uma panela de pressão. O calor que você está sentindo hoje fica no chão e amanhã vem outro calor que se soma ao anterior. Então, o que está acontecendo? O chão está ganhando energia, explicou aí o Natálio. Ele pontua que nesta quarta-feira as temperaturas devem cair com uma frente fria fraca que chega ao país, acompanhada de rajadas de ventos. E após a queda da temperatura, o calorão volta com sensações térmicas elevadas e permanece até a próxima frente fria, prevista para o dia 7 de outubro. De acordo com o Natálio, esta frente fria deve vir com vendaval de até 80 km por hora, gente. Então, pode ocorrer acompanhada de vendaval, tempestade e granizo. Tudo isso é o que está previsto de outubro até meados de novembro. As maiores temperaturas devem ser registradas entre os dias 12 e 21 de outubro. A previsão é de que a sensação térmica em Água Clara, por exemplo, gente, alcance 50 graus, seguido por Corumbá e Coxim com 49 graus. E Três Lagoas, Paranaíbe e Cacilândia, sabe quanto? 48 graus é a previsão para esse período de 12 a 21 de outubro. Gente, olha só, Três Lagoas pode registrar 48 graus agora neste mês de outubro, no período de 12 a 21 de outubro. A previsão é de muito calorão em todo o Mato Grosso do Sul. Que coisa doida, hein? 48 graus é a sensação, ela passa dos 50 certamente. Com certeza, né, Ana? Com certeza. A gente vai ter que se preparar de formas diferentes, né? Porque o calor, todo mundo está acostumado nessa região, mas não nessa intensidade, né? Pois é, gente, olha só. E com essa previsão de ondas de calor com altas temperaturas nos próximos dias, a Sanessu está orientando a população de Mato Grosso do Sul a fazer o uso consciente de água durante o período. Então, com o aumento significativo da temperatura, a população tende a aumentar o consumo de água nas residências, o que pode diminuir as pressões nas redes, gerando pontos aí de intermitências, principalmente nas regiões mais elevadas da cidade. De acordo com a equipe técnica da empresa, com essa onda de calor, é comum que as pessoas busquem melhorar a sensação térmica usando mangueiras para umidificar os ambientes molhados, molhando inclusive paredes, as ruas, as calçadas. Porém, essas atitudes não resolvem, são momentâneas e acabam gerando um grande desperdício da água tratada, podendo aí prejudicar o abastecimento ao longo do dia. Então, é preciso muito apoio da população neste momento, pede o Sanessu. A empresa diz que está buscando assegurar o abastecimento para todos e manter o sistema da sua normalidade para não faltar a água. A Sanessu está pedindo para a população fazer o uso consciente da água, evitando desperdício com atitudes como fechar a torneira ou escovar os dentes, fazer a Barbie lavar louças e objetos. Uma torneira aberta pode gastar até 12 litros de água por minuto, utilizar baldes para realizar a limpeza de garagens, automóveis e imóveis, utilizar a água da máquina de lavar roupa para realizar a limpeza em geral, utilizar a máquina de lavar roupa sempre cheia, evitar o uso de mangueira e adotar a utilização de vassouras para limpezas e de regadores para molhar as plantas. A Sanessu reforça a importância de ter uma caixa d'água no imóvel, ela garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição e é importante evitar o desperdício de água no dia a dia, é o recadinho da Sanessu para esse período de calorão e aqui em Três Lagoas constantemente a gente tem registrado faltas de água, com esse calorão vários moradores reclamando da falta de água em alguns bairros da cidade. E não é só falta de água, energia também, que já já a gente vai falar sobre esse assunto, ontem novamente vários bairros de Três Lagoas ficaram sem energia elétrica, estabelecimentos comerciais ficaram prejudicados aí porque também ficou sem energia elétrica, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a responsável pela Electro aqui em Três Lagoas, que vai falar sobre esses problemas, o que está acontecendo, transformador pegando fogo, já já todos os detalhes sobre essa questão da energia elétrica em Três Lagoas. 6h49 agora, 6h49 minutos, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial, a gente já começa falando de um caso de violência sexual, Alfredo Neto, bom dia para você e conta para a gente esse caso, essa história. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos. Ana, infelizmente mais um caso de abuso sexual registrado, abuso sexual de vulnerável, uma mulher de 40 anos, que é deficiente física, tem deficiência mental, ela acabou sendo molestada por um homem de 48 anos aí que seria conhecido da família. Ontem, por volta das 15 horas, uma mulher de 43 anos havia sido informada por vizinhos de que um homem teria parado uma moto vermelha em frente à casa dela, entrado e fechado o portão. A mulher que estava no trabalho ligou para o chefe informando o que estava acontecendo e saiu do trabalho às pressas para ver o que tinha acontecido, já que a irmã dela estava sozinha dentro da casa. Ela ligou para a irmã que tem deficiência, a irmã disse que estava tudo bem, tudo tranquilo, mas apresentando um certo tom diferente na voz. Desconfiada, a irmã entrou na casa e pegou o conhecido, que tinha deixado a camiseta e o capacete no sofá, lá no quintal. Ela não sabia se ele estava tentando pular o muro para fugir ou voltar. Ao ser questionado o que o homem estava fazendo, o mesmo não soube dizer, não disse corretamente o que estava fazendo ali na casa da mulher, o que estava tentando fazer. A mulher chamou a polícia militar, depois da conversa com a polícia militar, todas as partes foram levadas para a delegacia, onde esta mulher de 40 anos passou por exames de corpo e delito, depois foi levada à UPA, onde foi medicada daquele sistema do atendimento imediato, onde todas as vítimas de estupros têm direito a ser medicada contra HIV e também contra a gravidez. Ela foi medicada e depois liberada. A polícia segue investigando o caso, não há informações sobre a versão dada pelo homem na delegacia e se ele recebeu a voz de prisão em flagrante no momento. Agora o caso segue investigado em segredo de justiça e a gente aguarda aí um posicionamento da polícia civil sobre este caso, o que foi feito com esse homem de 48 anos, se ele confessou ou não, se ele disse o que estava fazendo nessa casa, qual é a versão dele e se esta vítima de 40 anos chegou a relatar o que teria acontecido. A verdade que veio à tona é que ambos foram parar na delegacia para poder ser registrado mais um crime de abuso sexual em nossa cidade. A gente não tem nem uma semana no caso que chamou a atenção de uma criança de 6 anos que foi a óbito após ser picada por escorpião e durante o atendimento médico no hospital regional foi-se descoberto sinais de abuso sexual nessa criança. Agora mais um caso, dessa vez uma mulher que tem deficiência mental e acabou sendo possivelmente abusada por um homem conhecido da família que aproveitou um momento de vulnerabilidade da vítima para poder cometer esse ilícito, Ana. Surda, Alfredo Neto, a gente espera que realmente a polícia civil possa esclarecer o quanto antes esse caso e dar uma resposta lamentável se realmente foi concretizado esse ato de violência, ainda mais contra uma pessoa deficiente. Isso é abominável. 6h53 agora, Alfredo, mas nós tivemos também um caso de discriminação, uma ocorrência. Conta para a gente esta ocorrência, Alfredo. Infelizmente, uma mulher trans procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra um familiar, um primo, com quem ela já vem há algum tempo se desentendendo após o homem puxar uma faca para ela e dizer que iria matá-la. Esta mulher trans disse na delegacia que um primo de 43 anos não a respeita e já vinha durante tempos a agredindo e ameaçando de morte por conta da opção sexual. E na data de ontem, a mulher teria chegado na residência, aonde o primo estava, e depois de uma discussão, ambos acabaram indo para a via de fato, e o homem tentado pegar uma faca para matá-la, que ela só não foi ferida por conta de familiares e conhecidos que interviram na briga. Após o homem não conseguir esfaquear a vítima, ele deixou o local e foi embora. A vítima procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência, que foi lavrado pelo delegado como lesão corporal, tentativa de homicídio e também injúria, discriminação e crime de homofobia. O caso esse que agora vai ser investigado pela polícia civil, vai tentar localizar o homem para que ele preste depoimento de aversão dele e assim seja também representado criminalmente contra o mesmo, por conta da vítima desejar manifestar interesse em representar criminalmente contra ele na justiçana. É, exatamente, mais um caso aí também para a polícia civil investigar, né? A gente abomina qualquer forma de discriminação. Obrigada, viu Alfredo? Já já você volta com mais informações para a gente, direto das ruas da cidade. 6 horas e 55 minutos agora, 6 e 55. A gente muda de assunto agora para falar, gente, que o problema de endereços aqui em Três Lagoas, ele continua gerando transtornos. Só para se ter uma ideia, mais de 250 CNHs voltaram para o DETRAN porque os carteiros não encontraram os endereços corretos para fazer a entrega. A reportagem é do Sidney Cardoso. Deixar de receber um documento por não estar em casa ou por falta de alguma informação de cadastro, essa é uma situação mais comum do que se imagina em Três Lagoas. Um exemplo é, ao renovar ou tirar a primeira carteira nacional de habilitação, a CNH, o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, oferece o serviço de entrega do documento, através dos correios, na residência do condutor, na área urbana. Porém, nem sempre a entrega chega ao destinatário e o documento acaba voltando para as unidades dos correios e depois para a agência do DETRAN, aqui em Três Lagoas. Em Três Lagoas, o DETRAN de Mato Grosso do Sul entrega em média de 1.200 CNHs por mês e cerca de 250 são devolvidas ao DETRAN por não recebimento pelo condutor. Os principais motivos dessas devoluções são pela ausência do condutor na residência, por endereço desatualizado e também pelo uso mais ativo da CNH digital. Só em um único dia, a agência do DETRAN de Três Lagoas já recebeu a devolução de 60 CNHs. Apesar da praticidade do uso da Carteira Nacional de Habilitação Digital, é importante também ter em mãos o documento físico, como explica a gerente. Porque ele é um documento de identificação, um documento de identificação atualizado, aceito todo o território nacional. Nós temos, em média, entregues 1.222 CNHs todos os meses, porém, por falta de atualização, por não ter ninguém no momento da entrega na residência, tem devolvido, tem tido devolução, de, em média, 250 CNHs ao DETRAN. Outros problemas também dificultam a entrega da CNH na residência do condutor, como endereço insuficiente e ruas com falta de identificação e duplicidade de nomes, como aponta o diretor de tributação. Alguns bairros têm, porque eles estão com o nome de origem das ruas, e o Correio não fornece CEP para esses nomes. E nós temos também um projeto, junto com a Câmara Municipal, de, inicialmente, 43 ruas já estar fazendo a mudança desses nomes para estar enviando aos Correios para eles designarem o CEPs. Para depois a gente começar o outro projeto, de ruas com o mesmo segmento, com dois nomes, enfim, várias outras coisas que a gente tem que trabalhar, e é um trabalho constante, ele não para. Atualizar os dados cadastrais é de forma rápida e simples pela internet. Bem facinho, através das nossas plataformas digitais, no ícone Habilitação, Alteração de Endereço. Aí, para retirar a sua habilitação, é só você ir até esta agência do DETRAN e apresentar um documento de identificação. Ele pode estar retirando no DETRAN Sede, que fica localizado no Shopping Três Lagoas, no horário das 8 às 17 horas, sem intervalo. Caso você não possa ir até a agência do DETRAN retirar a sua habilitação, outra pessoa pode retirar por você via procuração. Seis e cinquenta e oito agora, seis horas e cinquenta e oito minutos, pois é, né, gente? Falta de endereço, olha o que é carreta, né? Na não entrega das correspondentes em dia, esse é um problema que já se arrasta há anos aqui em Três Lagoas, e está difícil de ser resolvido, hein? A Dalgisa Campella, ela diz, bom dia, Ana Cristina, família RCN, precisava organizar e atualizar as placas da cidade, que estão com duplicidade. Obrigada. Obrigada a você, Dalgisa, pela informação. Pois é, a gente fala tanto sobre isso aqui, a gente vai entrar em contato novamente com o pessoal aí do Departamento de Trânsito, da Prefeitura, para saber a respeito desse assunto, tá bom? A vereadora Sayuri Baez, ela diz, bom dia, Ana, equipe, recebi o morador ontem do bairro Santa Helena, lá não tem CEP, e todos ficam indignados. Já vou correr atrás desta situação. Olha, muitos lugares ainda sem CEP, né? Eu quero agradecer aqui também a audiência da Dina Souza, o Ademário Moreira também, ele diz, bom dia, Ana, o que está acontecendo na rua Wilson Carvalho Viana não tem energia desde ontem, olha só. Já, já, nós vamos falar sobre esse problema de energia, tá? O Ademário, daqui a pouquinho a gente vai receber aqui a representante da Electro, tá? Que vai falar sobre esse assunto. Muita gente reclamando da falta de energia. Ontem, novamente, vários bairros de Três Lagoas ficaram sem energia. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto, tá bom? A gente segue... Vamos no intervalinho, Totó? Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Intervalinho é rápido, a gente já volta. RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. 9-9-8-9-5-5-5-7-6. RCN Notícias. Agora, sete horas e dois minutos e eu falo para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas e todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, que tem suporte completo deste hospital que existe há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e três minutos, sete e três. E durante a sessão de ontem na Câmara Municipal, o Setor de Educação no Trânsito do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Três Lagoas destacou a importância da Semana Nacional do Trânsito e lançou uma campanha voltada para os idosos e deficientes físicos. Para falar sobre a campanha da Semana Nacional do Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro, o Diretor de Trânsito e Sistema Viário, Edgar Silva Wagner, a Coordenadora de Educação no Trânsito para o Trânsito, Carolina Feliciano, usaram a tribuna livre da Câmara e falaram das ações realizadas em Três Lagoas. O trabalho de trânsito é dinâmico, ele é constante, ele é diário, mas a gente reserva de forma com legalidade uma semana para poder ter esse tratamento e essas reflexões voltadas às questões próprias de trânsito. Queremos dizer também que Três Lagoas, ela vem de uma crescente já há anos, se pegar os últimos 15 anos temos um número expressivo e um crescimento expressivo na frota de veículos, temos também da população ter crescido consideravelmente e que mesmo assim, fazendo esse comparativo, a gente tem algumas reduções consideráveis em mortes de trânsito, onde já foi registrado quase 40 mortes em um ano, a gente vem reduzindo, a busca é pelo zero, que a gente consiga anular, não ter mais mortes em trânsito em Três Lagoas. É um trabalho muito complicado, muito difícil, mas esse é o trabalho que todos nós do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito, envolvendo o Departamento de Trânsito, todas as forças, buscamos. Durante a sessão, Carol falou das ações realizadas na Semana do Trânsito em Três Lagoas, das blitz e das campanhas educativas que foram realizadas e também aproveitou para lançar a campanha sobre o respeito das vagas destinadas aos idosos e deficientes. Respeito a essa vaga, que essa vaga não é um privilégio, e sim uma necessidade, essa é a nova campanha que nós da Prefeitura e nós do Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito estamos aí apoiando também e lembrando que o respeito, a vaga, ela é indicada em todos, principalmente ali na região da Féria Central, que é um estacionamento novo, a gente colocou vagas específicas de acordo com a legislação e vamos ampliá-las. Em que pese as inúmeras campanhas educativas, Três Lagoas registra diariamente muitas infrações e acidentes de trânsito. Somente no primeiro semestre deste ano, 667 acidentes foram registrados. Destes, 263 envolveram motocicletas e 387 tiveram vítimas. Segundo estatísticas da Polícia Militar, de janeiro até agosto deste ano, sete pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas. Em 2022, oito pessoas perderam a vida no trânsito da cidade. De janeiro a agosto deste ano, 3.957 infrações de trânsito foram registradas em Três Lagoas. Desse total, 3.467 foram notificadas pelos agentes de trânsito e 490 pela Polícia Militar. No mesmo período do ano passado, foram 3.818 dessas, 3.629 registradas pelos agentes de trânsito e 189 pela Polícia Militar. Carol destaca quais são as infrações mais comuns registradas no trânsito de Três Lagoas. Os mais comuns são da falta do uso do cinto de segurança, a utilização do celular, que muita gente ainda não sabe, né? A lei mudou faz mais ou menos 3, 4 anos, né? E mesmo assim, as pessoas costumam andar segurando, manuseando ou utilizando. Mesmo estando desligado, igual está o meu aqui agora, se você estiver segurando ele, já é uma infração de trânsito, né? Dentro do capacete, a gente infelizmente ainda pega bastante condutor motociclista que utiliza assim também e não pode. Então, são essas as infrações mais comuns, né? A falta do uso do cinto de segurança, independentemente do banco da frente ou do banco de trás, Todos os ocupantes do carro necessitam utilizar o cinto de segurança, que é para a segurança da pessoa mesmo, né? Ali é um instrumento de vida, então você tem que fazer o uso disso. A gente tem, infelizmente, acontecido muito capotamento aqui na nossa cidade, né? Que vocês também têm dado ênfase. E infelizmente, são pessoas assim, que ou por imprudência ou pela imperícia, estão aí acontecendo, né? Gerando esses sinistros. E se a pessoa estiver utilizando o cinto de segurança, isso já vai reduzir muito o índice de um acidente, de uma estatística fatal, digamos assim. Sete horas e oito minutos agora, sete e oito. Todo cuidado no trânsito é pouco, viu, gente? Olha só, pessoal, a gente fala agora a respeito dos Jogos da Melhor Idade, que começa hoje aqui em Três Lagoas, a abertura oficial. Começa hoje aqui na nossa cidade, os Jogos Estaduais da Melhor Idade. Duas modalidades serão disputadas até o dia 4 de outubro. O Israel Espíndola tem as informações pra gente agora a respeito da abertura. Israel Espíndola, que horas que vai acontecer a abertura desta cerimônia? Bom dia pra você. A cerimônia de abertura acontece hoje, às 19h30, aqui no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês, o ginásio da Lagoa Maior. 26 municípios já confirmaram presença durante esses dias de jogos e é sobre este assunto que eu converso agora com o secretário de Esporte, Antônio Realino. Quais modalidades serão aí disputadas durante esses dias aqui em Três Lagoas? Olha, Israel, nós vamos disputar aqui, na realidade, né, vamos sediar os jogos aqui estadual, né, os jogos da melhor idade, onde é uma competição que é feita pela Fundesporte, né, do Governo do Estado, mas tem as parcerias com os municípios, né, do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, amanhã, 26 municípios vão estar presentes com as suas delegações, aonde nós vamos aqui disputar as modalidades de bocha e de vôlei adaptado. Então, eu acredito que é em torno de 600 atletas, né, que a gente chama carinhosamente dos nossos meninos e meninas, né, da melhor idade, aonde vão estar presentes em Três Lagoas, e nós vamos aqui, vai ser cinco quadras, né, que nós vamos utilizar no nosso município para estar realizando essas competições. Agora, secretário, é importante salientar também que o esporte é desenvolvido tanto na base, mas também com a melhor idade, como mesmo o senhor disse, com os meninos e meninas, que também têm aquecido e serão brigas, né, competições bem acirradas. É, nós temos, né, aqui os jogos escolares, né, os Jabs, os Jets, nós estamos, inclusive, finalizando hoje aqui uma final do campeonato de futsal. Como também você colocou as escolinhas de base, nós temos evoluído muito nas escolinhas de base, como já conseguimos fazer selecionado, né, de base de nove anos, 13, 15, 17, e também nós temos essa preocupação com a melhor idade, que é, a gente está fazendo políticas públicas, né, desenvolvendo para atender as necessidades dos nossos meninos e meninas da melhor idade. Então, é do dia 27, amanhã, quarta-feira, até, de setembro, até dia 4 de outubro, é uma semana de competição, onde todos os hotéis aí já estão, é, já reservados, né, para essas equipes que vão vir de fora, e vamos mostrar o potencial da nossa linda lagoa aqui, as três lagoas, o potencial dos nossos lagos, rios, enfim, o potencial turístico que o município tem, além de fomentar a economia local. Quem quiser acompanhar esses jogos, essas disputas, comparece onde, secretário? É, vai, nós já temos, né, umas equipes aqui que já vai participar, que já foi feita as inscrições aqui, lá na Secretaria de Sejúvel. E aproveitar e convidar, né, toda a nossa população que quiser vir prestigiar, amanhã é abertura, e durante o decorrer da semana vão ser realizadas as competições, e se Deus quiser, é, três lagoas sempre, aí fica com o primeiro ou o segundo lugar, né, torcer para que a nossa equipe também consiga êxito, né, e sair vitoriosa aqui nessa etapa que vamos sediar dos jogos da melhor idade. Secretário, além das competições de bocha e também de vôlei adaptado, também teremos aí uma atração cultural para esses atletas? É, sim, nós vamos ter lá no Arena Mix, né, no período noturno, uma dança de salão, né, com os atletas ali da melhor idade, e também um concurso de Miss, né, melhor idade. Com certeza vai ser show de bola e a nossa população está convidada a participar. Tá certo, secretário, obrigado pelas informações. Lembrando que os jogos acontecem em vários núcleos esportivos aqui em Três Lagoas, e as disputas de bocha no Centro de Convivência Tianega e também no município de Ilha Solteira. Obrigada, Isael, maravilha, gente. Então é hoje, tá, a partir das sete e meia, tem a abertura oficial dos jogos da melhor idade, atletas da melhor idade de várias localidades aqui do nosso estado, vão estar aqui em Três Lagoas participando desses jogos, até o dia 4 agora de outubro, a cidade movimentada, e é muito importante você prestigiar, gente, esses eventos, né, quem tem tempo, quem gosta, é bacana incentivar esse pessoal da melhor idade, os netos, né, incentivar os avós a praticar esporte, os filhos incentivarem os avós, é muito importante que eles participem, continuem, né, interagindo aí com a sociedade e a gente sabe da importância desses jogos pra esse grupo. Então hoje, né, a cidade começa a ficar movimentada pelo pessoal da melhor idade. 7h13 agora, 7h13min, gente, falando ainda sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal, os vereadores de Três Lagoas aprovaram aí projetos que garantem os direitos das crianças e dos adolescentes. Já o projeto que prevê a Prefeitura de Três Lagoas contratar o empréstimo no valor de 120 milhões de reais não foi aprovado na sessão de ontem, ele foi retirado de pauta, acompanhe a reportagem. A sessão desta terça-feira foi marcada por muita polêmica, discussão e até pela suspensão da sessão por alguns minutos. Na pauta, um projeto polêmico que trata de um empréstimo de 120 milhões de reais que o município quer contrair para a execução de obras. Mas a polêmica iniciou primeiro pela votação de três projetos de autoria do presidente da Câmara, Cassiano Maia. A oposição questionou que o presidente não poderia votar nos projetos de sua própria autoria e nem acompanhar a votação no plenário. Diante de bate-boca e discussão, a sessão que era presidida pelo vice-presidente da mesa diretora, Sargento Rodrigues, foi suspensa por alguns minutos e depois os projetos de Cassiano Maia voltaram a ser discutidos e aprovados com ele acompanhando no plenário. Após a sessão, Cassiano falou sobre os três projetos de sua autoria que foram aprovados. A gente aprovou três projetos que eu acredito serem fundamentais para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento da nossa cidade. Um projeto onde a gente estudou as principais cidades do Brasil, onde a gente consegue, através de investimento dos particulares, recursos para manutenção de outras áreas, de outros eventos públicos. Isso é importante, a gente ir em busca de mais receitas. Um segundo projeto fundamental, onde a gente precisa realmente proteger as nossas crianças, a sexualização de crianças e jovens tem que ser coibida e que a gente faça realmente uma proibição de qualquer uso do dinheiro público nessas propagandas. E o terceiro e último, como todos sabem, eu venho me empenhando em muito na realização do plano municipal da primeira infância para que a gente consiga lapidar muito melhor o plano nacional, direcionar para o municipal, para que as nossas crianças tenham um atendimento melhor de suas demandas. E é necessário, num dos eixos de criação do plano municipal, a gente incluir a semana do brincar. Então, eu agradeço a todos os vereadores pelo apoio, pela aprovação. Tenho certeza que quem ganha é a população treslagoense. Já o outro projeto de autoria do Executivo, que prevê a contratação de um empréstimo no valor de 120 milhões de reais, após muita polêmica e discussão, foi retirado de pauta por um pedido de vista da oposição. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, assim como os vereadores da situação, defendem o projeto. Pela apresentação do Executivo, há uma necessidade de continuidade das obras, há uma necessidade que você faça de forma rápida a finalização das macro-drenagens em todos os bairros, Vila Aro, Violeta 1, Violeta 2, Jardim Capilé, Chacra Eldorado, uma parte do Maristela e também nas cinco fases do Vila Alegre, onde só está contemplado orçamentariamente duas fases. Então, há necessidade dessa continuidade, para que não se pare as obras. E, para isso, a gente não pode ficar esperando os orçamentos anuais de próximos anos e de próximas legislaturas. Então, essa continuidade se faz necessária. Daí você vai no que o município de Três Lagoas representa. Ele representa uma capacidade de buscar recursos de financiamento triplo A. Então, isso não é para qualquer município. É só município com a saúde financeira que Três Lagoas tem que consegue as taxas melhores em instituições renomadas, como é o Banco do Brasil. Então, esses R$ 120 milhões é um dinheiro de custo baixo, onde vai fomentar ainda mais o desenvolvimento e fazer de forma mais rápida chegar à pavimentação asfáltica após as macro-drenagens em todas essas regiões do nosso município. Qual é o prazo de pagamento e a taxa de juros? O estudado é de 120 meses e uma taxa de próximo a 8,5%, porque é variável de acordo com as outras taxas do CDI. Mas, com o orçamento que o município tem, agora, inclusive, aumentou para R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões, todos os anos tem um superávit. Com esse superávit, não daria? Tem necessidade desse empréstimo? Conforme te falei, não a necessidade financeira, mas o tempo. A necessidade financeira, nós vamos, de acordo com todos os orçamentos e com esse orçamento que Três Lagoas tem de R$ 1 bilhão e R$ 300, conseguir, com tranquilidade, pagar essas parcelas. O importante, quando você vê uma grande empresa em desenvolvimento, ela também, em algum momento de sua vida, se propôs a se fazer uma investidura maior. E, para isso, você pode ir em busca de bancos, como o Banco do Brasil, para poder fomentar. Então, eu vejo com tranquilidade você buscar esse dinheiro e fazer um agendamento de parcelas e poder pagar e as obras não parar. É assim que se faz uma gestão. Uma gestão não precisa ser necessariamente apenas orçamentária por ano. Outro ponto polêmico que se questiona nesse projeto é que esse empréstimo vai ficar para o próximo prefeito pagar. O presidente da Câmara é da opinião de que essas obras não podem parar, independente do término desse mandato. Eu acho isso o maior dos absurdos. Não existe final de mandato. Três Lagoas não pode parar. Não existe Três Lagoas fim. Três Lagoas tem que ter continuidade em qualquer mandato. Veja, você não pode parar as obras porque vai trocar o mandato. Então, eu acho isso de uma sabedoria tão grande da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, onde ele não está se importando de deixar de forma organizada e pronta e rápida essa entrega de pavimentação asfáltica a toda essa região da Vila Alegre, desses bairros da Vila Ára e Adjacense. Isso é muito importante. Isso é uma sabedoria. Isso é uma empatia tão grande que é assim que se tem que fazer. Três Lagoas tem que dar continuidade e cada vez mais aventar mais obras para a nossa cidade. Vereadores alegaram que o projeto não foi amplamente divulgado e que não tinham conhecimento de quais bairros seriam contemplados e nem quais obras. Cassiano discordou. Esse projeto já está na casa há mais de 60 dias, tramitando. Como você viu, é de qualquer momento, qualquer vereador pode pedir vista. Você veja, o vereador hoje que propôs que a população viesse aqui para escutar, ele hoje tirou o projeto para ele ver, entendeu? Então, que ele tire o projeto para visto, para ele examinar, para ele fazer os seus entendimentos e depois expor a população. Foi vexatório o que aconteceu hoje. Isso não deve ser feito. Ele deve estar se sentindo mal, porque realmente, para você mexer com gestão pública, você tem que ter responsabilidade para você poder cuidar de todo esse horário público. O projeto que prevê a Prefeitura de Três Lagos contrair um empréstimo no valor de 120 milhões de reais, deve voltar em pauta na sessão da próxima semana, após o vereador de oposição ter pedido vista do projeto. Mas, segundo o presidente da Câmara, esse é um assunto que já foi amplamente discutido e o projeto deve ser aprovado na próxima semana. Eu acredito que já está bastante estudado, os vereadores já entenderam, pelas manifestações que tivemos aqui hoje. Tenho certeza que todos vão terminar e finalizar suas conclusões e provavelmente vai haver aprovação desse projeto. É, está aí então, né, gente? Esse projeto, ele deve voltar em votação na sessão da próxima semana? Vamos lá. Existem alguns pontos, né, que precisam ser esclarecidos em relação a toda esta situação envolvendo esse projeto para se contrair o empréstimo no valor de 120 milhões de reais. A polêmica toda aconteceu porque realmente faltou detalhes de onde esse recurso seria aplicado. Em junho, salvo engano, junho, julho, inclusive, eu fiz uma matéria, escrevi uma matéria para o Jornal do Povo falando a respeito deste empréstimo. Na ocasião, no projeto, não tinha detalhes de onde os recursos seriam aplicados. No projeto que foi enviado para a Câmara, realmente não constava quais bairros receberiam esses recursos. O projeto não estava detalhado. E foi isso que os vereadores de oposição questionaram, que não tinha detalhes de onde esses recursos seriam aplicados. Após toda a polêmica, foi que aí os vereadores da base começaram a detalhar que esse empréstimo é para utilizar em obras na região do Jardim Maristela, Violetras, Vila Alegre. Mas até então, a prefeitura não tinha divulgado quais obras, quais bairros seriam beneficiados com este empréstimo de 120 milhões de reais. Faltou isso por parte do executivo. O prefeito, se tratando de um valor tão alto, 120 milhões, nós não estamos falando de 120 mil reais. Nós estamos falando de milhões, 120 milhões de reais de empréstimo que vai ficar para o próximo prefeito pagar. A gente não sabe quem será o próximo prefeito de Três Lagoas. Então tem que ter toda uma cautela, sim, em relação a se contrair empréstimo para deixar para a próxima gestão. E principalmente, diante de um orçamento que Três Lagoas tem, no valor de 1 milhão e 300 milhões de reais, que será o orçamento do próximo ano. E esse é o orçamento do próximo ano. A previsão inicial era de que o orçamento para 2024 fosse de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Já aumentou 100 milhões de reais o orçamento. Três Lagoas tem um orçamento considerável. E aí que a gente tem questionado. Será que realmente se faz necessário contrair um empréstimo diante de uma receita que o município tem, diante de um orçamento tão vultuoso que Três Lagoas tem? Vocês ouviram aí o presidente da Câmara dando todas as explicações, dizendo que é favorável, inclusive, a esse empréstimo, porque entende que as obras não podem parar. E realmente a gente entende que Três Lagoas não pode parar, as obras não podem parar. Todos os administradores devem continuar nessa pegada, continuando fazendo obras, principalmente, de infraestrutura, que sempre foi o grande anseio da população e precisam resolver esses problemas dos grandes alagamentos. É lamentável, né? Bairros antigos até hoje sofrem com esse problema. Não tem asfalto. Todos querem obras. Mas o que se questiona não é isso. Não é questão de ser contra ou a favor das obras. O que se questiona é se tem a necessidade do município contrair um empréstimo de 120 milhões de reais com o orçamento que se tem. Segundo o presidente da Câmara e os vereadores da base, se faz necessário, né? Porque o município não teria esse recurso nesse momento. Mas eu acho que precisa de uma explicação melhor, até por parte da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Infraestrutura, porque eu, inclusive, acompanho todos os anos a arrecadação do município. A gente faz matérias constantemente sobre a evolução da arrecadação. E todos os anos o município registra um superávit. Todos os anos sobra mais. Nos últimos anos tem sobrado, pelo menos nos últimos anos, tem sobrado 100 milhões de reais de superávit. Então sobra dinheiro. O município tem recursos. E aí eu acho que está faltando detalhar um pouco mais isso. Houve uma falha, sim, da Prefeitura, do chefe do Executivo, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Finanças. Eles deveriam ter ido à Câmara explicar não para os vereadores, mas para a população. Ter vindo à imprensa, inclusive, esclarecer, ora, a Prefeitura quer contrair o empréstimo? 120 milhões de reais para fazer isso, aquilo, aquilo. O prazo de pagamento é isso. A taxa de juros é mais baixa. Por isso que se faz necessário. Tem que explicar para a população. Afinal de contas, somos nós que vamos pagar esse empréstimo. A população. Então faltou realmente uma explicação melhor por parte do Executivo em relação a este empréstimo. Se realmente faz necessário, diante de uma arrecadação dessa, como será a forma de pagamento, deveria, lá atrás, antes desse projeto, ter entrado em discussão, em votação, já ter explicado para a população quais bairros seriam contemplados, o porquê deste empréstimo. E outra coisa, até semana passada, inclusive, eu fiz uma entrevista aqui com o diretor de Finanças, o Reinaldo Anjos, falando sobre o orçamento, inclusive, que será de 1 bilhão e 300 para o próximo ano. Eu até questionei o Reinaldo. Ele até falava que o orçamento do município é muito engessado, embora se fala que Três Lagos tem essa arrecadação, mas boa parte do recurso vai para a saúde, para a educação, para a folha de pagamento. Sobra pouco para obras. Mas eu até questionei ele. Se gasta muito com folha de pagamento. O orçamento do município está muito comprometido com folha de pagamento. Boa parte do orçamento do município, 480 milhões de reais vai para se pagar a folha dos servidores. É muita coisa. Embora o município esteja dentro do limite prudencial, que é de 48% do total do orçamento, mas mesmo assim, não é porque não atingiu os 52% até o montante que o município pode se gastar com folha de pagamento que está certo. Está ok, o município está dentro do limite, mas tem necessidade de se gastar tudo isso, 480 milhões com folha de pagamento, não teria que enxugar um pouquinho? Se enxuga os 100 milhões, não precisaria contrair esse empréstimo. Então, talvez isso que precisa ser melhor analisado pela Secretaria de Finanças, melhor explicado, aí se fala, mas o município gasta muito, boa parte para a educação, para a saúde, mas a gente vê ainda tantos problemas na área da saúde também, tanta gente reclamando da falta de medicamentos, enfim, está se gastando muito, mas muitas das vezes não tem todo aquele resultado que se espera, né? Enfim, nós vamos continuar acompanhando aí na próxima sessão se esse projeto do empréstimo será aprovado ou não. O Alfredo está aí, Totó? Ainda não. Ainda não. 7h27 agora, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Oi, tá? TRESLAGOAS SOLAR Reduz a sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. TRESLAGOAS SOLAR Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. RCN Notícias Agora são sete horas e trinta minutos, sete e trinta. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Daqui a pouquinho nós vamos ao... Ah, o Alfredo já está aí? Já está aqui. Vamos ao vivo então com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está acompanhando aí uma ordem de serviço nesta manhã. O prefeito autorizando obras aí no Parque São Carlos. Alfredo Neto, bom dia novamente para você. Olá, bom dia, Ana novamente. Isso mesmo, estamos aqui no Centro de Convivência da Melhoridade do Tia Negra, aonde daqui a pouco o prefeito vai assinar a ordem de serviço para ampliação da captação de águas pluviais e também do asfaltamento das vias públicas aqui do bairro Parque São Carlos e adjacentes. No momento, a gente está aguardando o prefeito chegar, que não chegou ainda até esta solenidade, mas a gente vê a movimentação do secretariado, também vereadores, entre outros funcionários públicos e também os trabalhadores da empresa que está prestando serviço tanto na instalação das galerias de macro-drenagem como também da empresa que vai fazer o trabalho de asfaltamento dessas vias. Por volta das sete horas, os funcionários já estavam aqui, já empenhados, agora faltando somente o prefeito, já que toda a estrutura foi colocada, foi instalada para esta celebração que daqui a pouco vai acontecer, a gente está só aguardando a chegada do prefeito, Ana. Tá certo. Enquanto isso, Alfredo Neto, vamos falando aí um pouquinho de oportunidades, porque inclusive a Casa do Trabalhador que diariamente tem oferecido inúmeras vagas de trabalho, vai disponibilizar inclusive vagas para um curso aqui, curso profissionalizante. Isso mesmo, Ana. Estava conversando ontem com o Jean Carlos que está à frente da Casa do Trabalhador, aquele curso de mecânica de máquinas pesadas que está sendo disponibilizado ali na Casa do Trabalhador e estava tendo uma demanda grande por conta do interesse da população em participar desse curso, mas dificuldade por conta de muitos porque esse curso estava sendo oferecido no período diurno e a empresa que está dando esse curso ela não teria um horário disponível para fazer no noturno, o Jean conseguiu junto com o pessoal ampliar esse horário para abrir mais vagas e também colocar um horário alternativo para aqueles que não podem fazer durante o horário diurno. Então, aqueles que precisam fazer no noturno podem procurar a Casa do Trabalhador que eles estão com essa negociação e possivelmente teremos boas notícias porque essa negociação já está bem avançada. da Ana e lembrando que as vagas de emprego estão disponíveis no site da Casa do Trabalhador daqui a pouco iremos atualizar no site do RCN67JP News aonde as pessoas vão ter a descrição de vaga por vaga e também a quantidade das vagas disponíveis por cada setor e a gente vai acompanhar aqui Ana porque o prefeito acaba de chegar e a gente vai tentar falar com ele para pegar uma palavra sobre esta obra que inicia acabando com o problema dos moradores do Parque São Carlos que é o poeirão e também a inundação e é claro a realização do sonho daqueles que por aqui moram Ana tá certo Alfredo Neto linha aberta espaço aberto para você assim que estiver ok viu é só avisar a gente aqui que você tem prioridade tá 7h33 agora 7h33min gente e ontem né conforme nós estávamos falando muita gente reclamando da falta de energia em Três Lagoas transformador pegando fogo inclusive um transformador aqui na avenida Antônio Trajano ali próximo nas proximidades da escola Jomap pegou fogo ontem à noite maior transtorno olha isso gente a gente para quem está pela TVC e pelas redes sociais estão vendo imagens do transformador pegando fogo para quem está pela cultura FM a gente vai narrando aqui falando sobre esta situação porque realmente é lamentável o que vem acontecendo em Três Lagoas em relação a esta questão da energia elétrica a gente está aguardando inclusive a responsável pela empresa que ficou de nos conceder uma entrevista agora pela manhã para falar sobre essa situação porque não foi a única o único problema registrado ali no centro da cidade ontem também empresas ficaram sem energia elétrica por volta das 5 horas da manhã isso aqui no bairro Vila Nova ontem também ontem à noite no bairro Vila Nova também na Vielinha aqui do bairro Vila Nova tudo escuro na travessa Anadi Rocha esquina com a rua Egide Tomé a rua de frente ali também ficou tudo escuro gente um breu sem energia vários bairros ontem de Três Lagoas registraram também piques falta de energia quer ver outro local aqui também que eu recebi o recadinho da Lisa mandou pra mim aqui né Lisa do Nova Americana também ontem nós falamos que anteontem no Nova Americana estava sem energia ontem novamente o bairro sem energia elétrica Lisa eu quero agradecer viu pela audiência ela disse que foi obrigada gente a dormir em um hotel por falta de energia elétrica pode isso gente teve que dormir num hotel porque não tinha condições falta de energia elétrica tudo escuro é complicado ontem ela teve que dormir com as crianças na varanda de casa por falta de energia olha aí no Nova Americana ontem também faltando energia então muitos bairros de Três Lagos registrando este problema da falta de energia elétrica e daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre este assunto o Alfredo está por aí então fica de olho no Alfredo sim ainda não ele está se posicionando está certo assim que ele tiver você me avisa eu quero deixar registrado aqui também um recadinho da Silvia Helena ela diz bom dia Ana bom dia a todos do RCN eu gostaria de saber de vocês do meio de comunicação se a prefeitura pode proibir a entrada de pessoas com bermuda pois ontem eu tive que ir pegar algo eu preciso não pude entrar no prédio fui barrada por estar de bermuda e olha que nem era curta agora nesse calor você tem que colocar uma calça ou uma roupa mais larga para entrar em um órgão fica complicado ô Silvia depois você me passa certinho aqui onde que isso aconteceu para verificar não não tem nenhum impedimento disso de vestimenta para entrar uma bermuda normal com calorão desse depois você me passa aqui certinho tá bom qual esse local para a gente apurar certinho o que que aconteceu tá bom 7h37 agora vamos um intervalinho total e a gente já volta então com mais informações rcn notícias três lagoas solar 5 5 5 7 6 chegou em três lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou whatsapp 21 05 35 00 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque e materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente o cicobi metal cred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em três lagoas e brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos cicobi metal cred agora são sete horas e trinta e nove minutos sete e trinta e nove olha gente o índice de violência sexual contra meninas crianças e adolescentes em três lagoas está preocupante o repórter o emerson willia ele fez um levantamento do crescimento de casos neste ano em comparação ao ano passado acompanha a reportagem quando a gente estava sozinho eu sempre fui ensinado a nunca ficar perto de adulto quando fica conversando isso foi meu avô que me ensinou e eu sempre ia para ele desistir dois anos ele ia atrás de mim ele tampava minha boca e passava dor em mim aos oito anos de idade Amanda foi violentada sexualmente pela primeira vez os abusos aconteciam geralmente aos finais de semana dentro de casa onde morava com a avó Amanda é o nome fictício que ela preferiu ser chamada para não se expor mas infelizmente ela faz parte da lista de milhares de vítimas que são violentadas diariamente no Brasil durante a infância e adolescência em muitos casos quem é violentada sente medo e vergonha Bom, daqui a pouquinho a gente continua então exibindo essa reportagem porque a linha aberta agora para o Alfredo Neto 741 o Alfredo Neto está acompanhando o prefeito em uma ordem de serviço porque o Parque São Carlos vai receber obras Alfredo Neto é com você Isso mesmo Ana como prometido o prefeito falou cumprindo hoje lembro até há uns dois anos atrás prefeito o senhor quando estava falando das obras de macro drenagem que o senhor desejava fazer que era aquela obra que ninguém vê e muitos não querem fazer e hoje o senhor está aqui depois da galeria instalada vindo para fazer o assinamento da ordem de serviço de uma obra que o pessoal tanto clama não é? Bom dia bom dia bom dia Ana bom dia a todos ouvintes a todos que estão nos acompanhando através da internet a todos nossos telespectadores realmente Ana nós estamos numa rua onde já passou a galeria e após galeria concluída ainda não interligada a dimensão dela que praticamente ela vai lá no anel viário próximo a churrascaria real ela corta a avenida Clodoaldo Garcia e ela passa por trás do Big Mart e interliga ainda na Rafael de Aro né? então essa é a galeria é a macro drenagem que vai atender vai absorver não somente a água do bairro São Carlos como uma parte do bairro Guanabara também Itamaraty e uma parte do Vila Aro a parte de cima e São João e também os demais outros bairros Jardim Popular e no dia de hoje como assim nós havíamos comentado falado prometido obra com muita responsabilidade as pessoas nos clamam por pavimentação né? mas primeiramente é a parte da drenagem para podermos sanarmos aí 80 a 90% do alagamento claro que 100% nunca nós iremos conseguirmos atingir mas com certeza a partir dessa obra a qualidade de vida de todos mudarão sem sombra de dúvida e ao mesmo tempo trazendo aí o desenvolvimento e o comércio para os nossos bairros estaremos dentro desse projeto era três etapas a primeira foi a macro drenagem e a segunda é no dia de hoje onde nós estaremos assinando essa primeira etapa e a segunda etapa não sei se ainda vamos assinar esse ano mas o bairro São Carlos já foi definido o projeto com recurso 100% da pavimentação prefeitando queria fazer uma pergunta para o senhor oi Alfredo pois é o prefeito a gente queria saber a respeito dessa questão já que nós estamos falando de obras ontem na sessão da câmara foi uma sessão bastante polêmica até por conta de um projeto que a prefeitura enviou solicitando um empréstimo no valor de 120 milhões de reais para execução de obras o projeto foi retirado de pauta pedido de vista muitos vereadores alegaram que não sabiam para onde que esses recursos seriam aplicados a pergunta é prefeito Três Lagoas realmente precisa deste empréstimo mesmo com essa arrecadação com o orçamento que se tem primeiramente você é sabedora do assunto de empréstimo nós tínhamos um empréstimo anteriormente o Ana e a todos que estão nos ouvindo que era do Banco CAF isso é muito importante relembrar e também esclarecer para a população não é somente criar tumulto todos querem obras todos querem melhoria e na verdade alguns na verdade utilizam na parte politica a gente nem sabe o que está falando primeiramente é um projeto autorizativo a Câmara não empresta a Câmara não tem dinheiro para emprestar para o Executivo autorizativo da mesma forma aonde nós estamos hoje com essa galeria com essa macro drenagem aonde nós fizemos o empréstimo do Avançar Cidade de 50 milhões de reais então por conta disso que hoje é possível nós estarmos aqui assinando uma ordem de serviço de pavimentação que não tem nada a ver com o empréstimo de 50 mil reais então não cabe somente nós fazermos a galeria e sermos irresponsáveis a galeria ela suriar com terra então nós precisamos buscarmos recursos e até o então essa questão dessas polêmicas né que não são todos né nós temos aí uma maioria de vereadores que realmente pensam e quer o bem-estar de todos e quer uma cidade que realmente ela vem ser produtiva e ela sediar ainda mais investidores uma cidade com a sua infraestrutura adequada ela atrai investidores para a cidade tem alguns que lamentavelmente tem a cabeça como se fosse de um pardal essa é a grande verdade eu falo sem medo de errar entendeu e outra questão quando nós estamos aqui nos referindo a um empréstimo tem muitos bairros aí nós temos quilômetros e quilômetros ainda para pavimentar né e com isso a municipalidade hoje ela está na categoria A por conta do que? por conta que tem administração que nem a capital do estado ela tem a categoria A para poder fazer um financiamento de 30 mil reais e com a realidade que nós temos que dizermos que o empréstimo do Banco CAF que era para realizar a grande obra da Jari Mercante eu abortei ela e eu consegui com mérito político vê se algum desses vereadores que critica que é oposição pergunta para eles quanto que eles trouxeram para Três Lagos até hoje de emenda parlamentar de 3 anos de trabalho nada essa é a grande verdade então eu fico indignado eu fico indignado e eu estou aqui de certo ele está achando que eu vou encerrar o mandato vou levar os 120 milhão no bolso me poupe me dá licença a população merece respeito e com isso nós estamos aqui com muita lealdade e com muita seriedade entendeu respeito qualquer quem que seja faça oposição mas oposição inteligente o mesmo que está se referindo já se colocou aí o seu nome para candidato a prefeito que venha que faça projeto que leva para a população mas não impede o desenvolvimento da cidade e outra coisa Ana esse dinheiro a partir do momento que ele for aprovado diga-se de passagem talvez ele vai ficar para o futuro gestor para desenvolver essas obras eu não quero que Três Lagoas tenha um retrocesso da mesma forma que eu peguei em 2017 que não tinha projeto não tinha obra em andamento em lugar nenhum eu fiquei foi dois anos e meio patinando para poder reerguer o município de Três Lagoas que não tinha nem patrol nem maquinário não tinha nada hoje vai ficar com tudo isso pronto e um pouco mais é isso para essas cabeças pequenas que não pensam na população mas muitos desses já tem o asfalto na frente da casa já tem a drenagem já tem a rede de esgoto está confortável e os outros é essa é essa a resposta que você quer estar aí sem contar também né prefeito que a questão do empréstimo do empréstimo é do poder legislativo de apreciar e é claro que é um benefício para a sociedade que é tudo feito com o corpo técnico calculado tudo feito e essa questão de oposição política deve-se a ter aí na base técnica sim na base técnica porque que não fala que o prefeito guerreiro com prestígio arrumou mais de 300 milhões de reais para Três Lagoas deve falar é prestígio meu não é prestígio de outro não então graças a Deus eu vou encerrar o mandato dia 31 de dezembro de 2024 né se esperamos que isso continue né mas eu quero agradecer os nossos vereadores da base que tem enfrentado que tem encarado que tem realmente representado a população agora não estou aqui momento algum atacando mas primeiramente tem que se pensar a política está aí a todos que estão nos ouvindo ano que vem a politicagem essa é a politicagem a política séria apresenta projetos para a população essa é a grande realidade não ficar com politicagem para poder ter um retrocesso à municipalidade problema todos nós temos ninguém vai resolver problema eu sempre tenho dito 100% tanto na infraestrutura na educação na saúde na assistência social sempre eu tenho comentado isso mas eu vou lhe dizer algo pesquisa em outra cidade o formato que ela se encontra para depois falar da sua acho que tem muitos que criticam tanto Três Lagoas que deveria mudar de Três Lagoas vai para outra cidade se não está bom aqui é a mesma coisa de você estar no emprego se não está satisfeito falando mal da empresa pede a conta procura outra e isso é natural agora vim criticar vim condenar a cidade a cidade nossa hoje ela é destaque em primeiro lugar em várias etapas tanto na segurança pública com nossa equipe do governo do estado e a mesma forma com o pulso da administração em relação a iluminação a matagal que não existe na cidade existe um porco aí que nem o seu quintal limpa que ainda fica falando mal 12 e meio de frente por 25 ele não dá conta de administrar o quintal da casa dele e fica aí falando pelos cotovelos essa é a realidade fala o que não quer escuta o que quer prefeito a gente vai liberar que o senhor tem um compromisso agora muito obrigado uma ótima manhã eu que agradeço um abraço a todos tchau obrigado Ana Ana esse foi o prefeito agora é tá aí né o Alfredo Neto conversando com o prefeito a gente vai acompanhar daqui a pouco a gente volta com secretários e também vereadores tá certo obrigada o Alfredo tá aí o Alfredo Neto acompanhando o prefeito nesta ordem de serviço tá aí a explicação né opinião do prefeito a respeito deste projeto que a prefeitura pretende contrair este empréstimo no valor de 120 milhões de reais para execução de obras segundo o prefeito são recursos necessários para dar continuidade em obras né mas faltou ainda esclarecer um pouco melhor sobre essa questão que eu questionei do orçamento da arrecadação que o município tem se só com esse orçamento com esse recurso não seria o suficiente para a execução dessas obras sem ter a necessidade do empréstimo 7h52 agora 7h52 minutos olha Antônio Luiz a gente fala agora volta né na reportagem vamos voltar aqui na reportagem da violência sexual gente porque o índice de violência sexual contra meninas crianças e adolescentes em Três Lagoas está preocupante o repórter Emerson Willian ele fez o levantamento do crescimento de casos deste ano em comparação ao ano passado acompanha a reportagem quando a gente estava sozinha eu sempre fui ensinada a nunca ficar perto de adulto quando fica conversando isso foi meu avô que me ensinou e eu sempre ia para ele assistir dois anos ele ia atrás de mim ele tampava minha boca e passava amor em mim aos 8 anos aos 8 anos de idade Amanda foi violentada sexualmente pela primeira vez os abusos aconteciam geralmente aos finais de semana dentro de casa onde morava com a avó Amanda é o nome fictício que ela preferiu ser chamada para não se expor mas infelizmente ela faz parte da lista de milhares de vítimas que são violentadas diariamente no Brasil durante a infância e adolescência em muitos casos quem é violentada sente medo e vergonha e evita falar sobre o assunto assim deixa também de denunciar eu contei só para uma tia minha só que eu sempre falava para ninguém culpar do meu pai nem para ninguém que eu sempre tive culpa que eu estava provocando dados do Ministério da Saúde apontam que nos casos de vítimas de abuso sexual de 0 a 9 anos de idade 68% dos responsáveis são familiares entre 10 a 19 anos o número corresponde a 58% dos casos pais tios irmãos primos avós padrastos amigos e até mesmo líderes religiosos são os mais apontados entre os agressores no caso de Amanda foi o tio quem cometeu o crime eu sinto vergonha e eu ainda sinto medo 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 de todo medo de chegar perdido de novo entre janeiro e agosto de 2023 64 meninas menores de idade sofreram abuso sexual em três lagoas esse número já ultrapassa o do ano anterior no qual foram registrados 62 casos no total a delegacia especializada no atendimento a mulher é a responsável por receber e apurar as denúncias sobre este tipo de violência em três lagoas a maior quantidade de registros ocorre com meninas de até 10 anos como aponta a delegada Letícia Mouros o mês que a gente teve menos denúncia é uma por semana e a faixa etária que mais tem sofrido a incidência é até os 10 anos de idade entre 8 e 10 anos de idade mas é importante lembrar até nesse momento que abaixo dos 14 anos qualquer ato sexual é considerado estupro e é crime o estatuto da criança e do adolescente no artigo de número 241 prevê pena de até 3 anos e multa para quem aliciar assediar instigar ou constranger menores de idade já o código penal pune em até 5 anos de prisão a quem induzir a vítima ao prazer sexual a pena é mais grave para quem comete estupro de vulnerável ou seja para quem comete atos sexuais com menores de idade variando a pena entre 8 a 30 anos se resultar em morte além da delegacia especializada o conselho tutelar também é um dos principais responsáveis em atender casos que envolvem crianças e adolescentes as vítimas são acolhidas pelos conselheiros e encaminhadas para atendimento imediato e ficam guardadas sob proteção judicial a criança ou adolescente que está passando por uma situação de violência geralmente apresenta sinais que podem auxiliar na hora de identificar o problema como orienta a psicóloga Cláudia Moreira muitas vezes passa batido os sinais apesar de que são muito fortes por exemplo mudança de comportamento repentino a criança começa a ficar ou muito reclusa ou agressiva ou muito agitada um comportamento inadequado um comportamento sexualmente explícito inadequado para a idade são alguns sinais lesões inexplicáveis no corpo como arranhões manchas arrocheadas sinais medos excessivos medos de pessoas específicas ou de lugares específicos desempenho escolar baixo começa a ter baixo desempenho escolar muda o comportamento e o desempenho na escola então assim são alguns dos sinais que a criança pode apresentar quando ela está sendo abusada a violência gera traumas que podem durar por anos ocasionando problemas pessoais e de relacionamento a falta de confiança autoestima o medo excessivo e até distúrbios alimentares são fatores que podem resultar da exploração sexual vivida no período de crescimento a psicóloga também explica que há formas de prevenção que podem ser trabalhadas desde a base quando a gente fala em educação em sexualidade em criança adolescente existe muita resistência entre os pais entre a sociedade em geral para que a gente trabalhe com essa educação em sexualidade com criança em criança adolescente por quê? porque eles não entendem a importância de educar e conscientizar nossas crianças de que elas têm o direito de se sentirem seguras de serem respeitadas elas têm o direito de falar não quando elas estão se sentindo desconfortáveis de vez em alguma brincadeira os canais de denúncia para quem está sofrendo violência sexual ou conhece alguém que está sofrendo dessa violência são 1-8-0 para ligar no disco denúncia que também pode ser feita de forma anônima ligue 3-5-2-1 90-56 para a delegacia especializada no atendimento à mulher para acionar o conselho tutelar ligue 3-9-2-9 18-12 7-59 gente por conta do tempo a entrevista com a gerente responsável pela Electro a respeito da falta de energia dos piques que tem acontecido em Três Lagos nós vamos trazer amanhã porque ela acabou se atrasando confundindo o horário então ela já está aqui a gente vai gravar essa entrevista com ela e amanhã a gente exibe aqui no RCN Notícias falando a respeito desses problemas das constantes faltas de energia aqui em Três Lagos muitos moradores reclamando pessoal não conseguindo dormir à noite por falta de energia então amanhã todos os detalhes sobre o que está acontecendo a gente traz aqui no RCN Notícias só quero deixar registrado aqui o recadinho da Silvia Helena que me falou que não conseguiu entrar ontem numa repartição pública porque estava de bermuda ela disse que foi lá no prédio da prefeitura na sede do antigo Detran disse que teve que voltar e outro recadinho que eu recebi aqui também é da Mary Loy ela diz bom dia aconteceu comigo também eu fui na secretaria de saúde no prédio da prefeitura eu tive que comprar uma calça jeans porque não pode entrar no prédio de bermuda até o joelho ela disse que no fora ela sabe que tem normas agora na prefeitura pra ela é novidade eu também não sabia gente que não poderia entrar de bermuda nas repartições públicas do município com calorão desse hein fala sério gente oito em ponto a gente já está chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira muito obrigada a todos vocês que interagiram que participaram vários recadinhos aqui através do nosso whatsapp amanhã gente os recadinhos eu continuo lendo interagindo com vocês comentando a respeito da coleta de lixo a gente vai procurar saber você que mandou um recadinho pra gente aí do Santa Luzia tá bom sobre a Electro amanhã a gente fala sobre esse assunto só quero agradecer pela tua audiência muito obrigada a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia pra você RCN Notícias apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida UST UST TEM UST TEM TEM Transcrição e Legendas Pedro Negri